Então, qual que é a malícia do Deftool aqui nesse time? O Shiryu, como nós já sabemos, ele dá contra-ataque desde que o inimigo seja mais lento do que nós. E o que o Deftool faz? Desacelera os inimigos. Então, quando o nosso Shiryu Divino tiver em geral com o Shield Ruff, ele vai dar muito contra-ataque, velho. E já vamos começar assim, ó. O Orfeu da Dome. E a gente chama ele ainda de Rombado. Deixa eu ver se ele tem dano. Ele vai ter dano com o Sanatos, mas a gente vai usar Ruína porque... Nossa, aqui é cabuloso também. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um silêncio aqui. Só que o que aconteceu nesse time? Falta a fada do Pântano, né, imbecil? Então, galera, o que eu posso dizer pra vocês é... Coloque o fada do Pântano no seu time. Ó, então vamos lá. Aqui, nós já vamos colocar, então... O Ior, pra ele tomar bastante dano já. Só que agora eu vou pra cabido. Eu vou de perdido mesmo, porque o amigo ali, né, já tem um cano cabuloso. Deixa eu ver. Eu não sei se ele vai querer esconder o Shiryu. Vamos ver se ele vai esconder o Shiryu ou não. Se não, a gente vai botar o Shiryu pra ficar caladinho. E aqui tá cavando também, hein. Tá dando lag. Vamos ver o que que ele vai pensar. Ó, ele gastou as peças de energia dele, velho. Ó, e não escondeu. Beleza. Deixamos aqui o... Caladinho. Aí já ativamos o Shiryu. Já vamos colocar uma proteçãozinha básica ali. Beleza, já botei um contra-ataque. Já botei o Dual Bafka aqui, que tá muito bem posicionado na Speed aqui. Enquanto o nosso amigo Gemini. Vai tomar ataque. Vai tomar mais dois ataques. Três ataques, melhor dizendo, né. Shiryu que vai ficar caladinho e vai dar um contra-ataque também. Diminuímos a Speed, né. Geral. Vamos ver se eu consigo finalizar aqui. Seria legal se eu tentasse finalizar o Shiryu ao invés do... Do cara aqui. Ele vai proteger, né, velho. Vou no Shiryu que eu vou dar dois ataques ao Shiryu. Ele tá com shield. Ainda foi no cano. Que delícia. Ok, eu até preciso recuperar a vida agora. Senão o meu Death 2 já vai falecer. Ainda não faleceu, né. Porque tem um Albafka aí reduzindo o dano dos nossos inimigos. E como ele não vai atacar mais o Death 2, creio eu, a gente vai dar uma recuperada de vida aí, viu. Beleza. Ok, deu assistência. Talvez o Death 2 vá embora agora. Talvez vá. A gente vai esconder ele aqui, ó. Vai dar uma flopada no Thanatos, né. Eu tô pensando se eu coloco no... Não, não vou colocar aqui no Ayore, não. Ah, beleza. Gerou um shieldzinho aí. Não vou colocar no Ayore. Porque eu vou tentar eliminar ele aqui com... Com o Ayore. Ayore contra Ayore. Calma aí, ó. Aí, ó. Olha os contra-ataques tudo vindo aí. Deixar caladinho aqui, né. Vamos colocar, então, mais um buff aqui no Hypnus. O Hypnus já tava com o Shield aqui, né. Eu acho que eu dei mole aí. Vai tomar muito contra-ataque agora. O Shiryu, caçador de Thanatos. A gente vai lá no Ayore dele. Pra finalizar. Rip a Ayore. Caladinho. Todo mundo ficando mais lento. Agora o Shiryu manda ele pra Kukuya. E parar de curar, lógico, né. Nossa, dente. Vamos ver como tá esse Thanatos aqui. Pô, e olha que ele tá 60 livros. Agora ele neutralizou o meu Death Tool. Agora ele conseguiu. Agora Rip. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. O Hypnus colocou no Shun. Ele vai receber três turnos e vai cancelar aqui o meu Hypnus. Não vai rolar, não. Mas a gente vai executar aqui, ó. Thanatos dele. E aí vai ser o Shiryu contra todo mundo, hein. Se o Shiryu solar vai ser triste. Às vezes, né, o Shiryu vai começar a dar bastante contra-ataque. Mas aí a gente não vai deixar o Shiryu ser protegido. A gente vai deixar caladinho ali o... O Shun. Ué, ele deixou... Ah, ele deixou o Kano, cara. Não, vamos aqui, ó. Em cima do Shiryu dele. Vamos ver se a gente já consegue estourar o Shiryu aqui, ó. Tá o Shiryu, filho. Tá o Shiryu, Death Tool ainda vai eliminar o Kano, ó. Ó, ó, temos uma vida pro Kano aí, ó. Toma aí, ó, contra-ataque, ó. E o Ayora vai estourar todo mundo. Aí, a Atena já tá na frente do Kano. Nesse esse tabo atrás. E virou lenda. Vai ficar caladinho também. Nem corrente vai soltar, cara. Nem corrente vai soltar. Pronto. Só fechou a estratégia do Death Tool aí. Aí, o Ayora ataca três vezes. Não, acho que isso não vai dar muito certo não, mas eu perdi a contagem aqui. Pera aí. Ah, vamos ver. Vamos só neutralizar um pouquinho o Borboletão aqui. Ele já vai começar a ficar atancando já, e é foda. Vamos deixar aqui no Hypnus, que eu acho que ele vai querer atacar o Hypnus. Seria bom tirar um de energia aí pra mim, tá, cara? Fazendo um favor. Meu Ayora. Gerou ótimo. Gerou dois. Perfeito. Até o Shun vai jogar aqui. Então aqui, a gente não vai deixar a Artem jogar. E já vamos começar naquela estratégia de desacelerar nosso inimigo, né? Pô, mas o Tannat vai jogar primeiro. Nossa, hein? Não, não jogou, ó. Passei, passei, passei. Vamos colocar aqui no Death Tool? Ah, deixa eu pensar aqui. Pra quem que eu passo duplo turno? O problema é, pra quem eu passar duplo turno aqui, o Tannat vai marcar, né, velho? E aí é zica total. Vamos pro Shiryu, que o Shiryu, ele vai ficar estacando os buffs dele, né? Aí na próxima rodada, eu vou ter três com buffs já. Lembrando que os buffs é mais interessante colocar em quem é mais rápido, tá? E aí, no caso, o... Ele tem aquele lance, né? Ele só vai contra-atacar e quem for mais lento atacar o personagem de sua, que é mais rápido. Então, por isso eu vou colocar, no próximo rodado, a Hypnose e Athena. E aí, prejudica o Shiryu do inimigo, né? Porque eu vou atacar a galera com shield e não vou levar contra-ataque. O Shundam flopado ali também. O problema é que eu ainda tô sem dano aqui, né? Infelizmente. Calma aqui, deixa eu ver. Pesadelo. Vamos ver quem tá de shield. Tá o Tanato de shield. Ah, então vamos no Tanatão mesmo. Vou tomar contra-ataque? Vou tomar, mas tá nem aí. E Hypnose que se vira pra curar depois. Ok, aí a gente já vai colocar aquele pesadelo no Hypnose, né? Como a gente deveria colocar no... Ah, já foi certinho. É RNG super favorável, né? Que era eu no Hypnose ou no Mil, mas vou deixar o Mil neutralizado aqui, né, cara? Aí o meu Death 2 já tá na frente do cano do cara. Vou colocar aqui no Shiryu. Eu já consigo neutralizar aqui a ativação... Assim, vai ser diferente, né, eu neutralizar a Atena agora. Seria mais pra reduzir a speed dele. Mas eu vou colocar no Shun, porque aí ele não fica dando duplo turno aqui pra alguém, né? Ó, bacana. Ó, vamos colocar aqui no Hypnose. Colocar aqui na Atena. Ok, já tô com 6 stacks. Olha aí a devolução, ó. O ataque tudo. Ó, o Shiryu que vai ficar tomando dano, né, filho? O Shiryu dele já está com 10, filho. Ninguém pode dar contra-ataque em área aqui, não. Mas, como tá todo mundo do inimigo jogando depois, tô meio ferrado nisso aí. Olha o dano que ele fez. Ih, vai falecer o meu Hypnose. Com os contra-ataques. Virou lenda, virou lenda. Mas a gente vai aqui, ó. Mesmo com aumento de custo. Vamos no Shun. Se o Shun, ele tá com o Shield. Acho que agora ele falece. O Shiryu também. Ah, que bosta, Shiryu. Aqui, acho que vai dar zica, hein? Ó, pelo menos deu bastante adição de speed pra gente ficar dando contra-ataque. Todo mundo quer dar ataque aqui, exceto o Shun. Agora ele vai evoluir esse mil, né? Problema que eu tô sem dano, né, velho? Pô, faltou aí umas energias, hein? Esse Shun do inimigo vai me plantar todo. Ah, deixa eu pensar agora. Ah, vamos continuar aqui. Ó, devolve o ataque. Ó, devolveu o ataque, mas... Vou ter que gastar todas as energias aqui, né, velho? Você que infelizmente lá maior é falecendo, não deu boa. Não é sempre que deu certo, né? Se o Tarnassus desse o contra-ataque aqui, ó. Cara, se tancar o Tarnassus, ele falece, ó. Ó, beleza. É, vamos na Atena, que sobrou Atena, né? Sobrou Atena aqui. Ok. Ótimo que quando entra pro caixão, quando o inimigo tem poucas pessoas assim, Ah, sério que eu não vou conseguir executar? Executa só se tiver no plano, né? Ela, quanto terra de amor e paz tiver... Ridículo. Ah, mas o dele também não é fucinho, que é isso que dá, né? E agora, filho? Todo mundo que ele atacar aqui, vai levar qualquer ataque do Shiryu. Toma um beijinho aí, ó. Só que sobrou, né? Pra fazer também. Todo mundo aí, ó. É isso que dá pra ter o ataque base do... Do Shiryu 5, né? Porque você consegue colocar três buffs. Agora aqui, é só ele falecendo. Ah, é, tem um Shou M.M. no caixão ainda, né? Ixi, foi quase, hein? Só manda aqui pro Eskukuya. Toma aí. Vamos dar o cólero dos 10 dragões. Pronto aí, ó. Death 2 ainda mitou ainda com o nosso Shiryu. E rebretou o Shiryu do inimigo também, filho. Tchau, 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 tchau Música